E após a aprovação aí, né, eleição do Flávio Dino para o Senado, cara, para o STF, o negócio ficou brabo aí. Vários famosos aí se pronunciando, vários líderes religiosos, deputados, líderes políticos. Uma das pessoas que fez o forte desabafo que chamou atenção na internet foi o Nicolas Ferreira. Presta atenção nessas falas dele aqui a seguir e veja o que vocês acham aí. Ele disse que o Brasil ainda não está perdido, que cabe você ter fé, lutar e fazer a sua parte, né? O negócio não está fácil, mas ele disse que ao mesmo tempo não está impossível. Veja se vocês concordam ou não. Se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer. Começa a piorar as coisas mesmo. Vamos ver até que ponto as coisas vão chegar. Vamos ver de fato quem é corajoso. Vamos ver quem de fato está do nosso lado. Hoje vocês viram quantas pessoas que parecem estar do nosso lado e não estão do nosso lado. Então, percebe que são de fato nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, de que de fato nós precisamos estar fortes. A Bíblia fala que com fraca é a tua fé se você se demonstrar fraco no dia da angústia. É exatamente o momento de guerra que a gente precisa permanecer forte. Então, saiba que, assim, de verdade, se você acha que a cada batalha é motivo de desistência, de que a cada batalha é motivo, sabe, de você falar que o Brasil não tem jeito, o Brasil não tem como, tá bom, então pega as suas coisas e desiste. Agora, se você acha que não e que você compreende a realidade, sabe que é uma guerra difícil, que existem sacrifícios, mas você sabe que se você ganhar uma, duas, três pessoas em volta de você, você já faz uma diferença, é porque você entendeu o porquê você está aqui. Você entendeu o porquê você está aqui. Em uma guerra, você não pode simplesmente falar, meu Deus do céu, eles estão atirando muito. Então, é óbvio, você queria que o seu inimigo estivesse o quê? Te mandando flores? E aqui eu deixo a parte política para poder falar para você que é cristão. Você que é cristão que está me ouvindo. Se você perdeu as esperanças e as forças, sabe, se você perdeu a fé, a tua fé não está embasada no Senhor. Porque ele fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para para pensar, é como se você estivesse entrando em uma partida de futebol e o técnico fala para você, deixa eu te falar uma coisa, vai ser muito difícil. Os caras vão dar carrinho em você, você vai tomar chute, o juiz não vai dar o cartão quando precisar, ele vai dar falta contrária de forma injusta para o seu time, vai ser muito complicado, a torcida talvez possivelmente vai invadir o campo, vai ser muito complicado, mas fica tranquilo que no final a gente ganha. Como você entraria em campo? Fala para mim, como você entraria em campo? Você entraria, tipo, desmotivado? Eu entraria com um sorriso no rosto, com a cara fechada e vou embora, porque eu sei que eu vou ganhar, vai ser difícil, o juiz vai dar raiva, o juiz vai dar cartão vermelho quando não era para dar, vai expulsar quem não deveria expulsar, vai colocar jogador a mais no outro time, mas no final a gente vence. Como vocês viram aí, galera, o desabafo do Nicolas Ferreira após a vitória do Flávio Guino no STF. Esse foi um dos famosos que se pronunciaram, como falei no início do vídeo, mas o que vocês acharam aí das palavras da fala aí do Nicolas Ferreira? Deixe sua opinião aqui que a gente vai estar interagindo, beleza? Até o próximo vídeo, galera.